Fala aí, terceirão, como é que estão vocês, gente? Animados aí para esse final de ano? Espero que sim, alguns já estão fazendo o vestibular e o meu desejo é que vocês estejam indo muito bem nessas provas e se vocês precisarem de ajuda, gente, estou aqui sempre pronto e disposto a ajudar vocês, tá bom? Qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo a gente está aqui para ajudar no que for necessário. Bom, nós estamos chegando aí ao nosso último ciclo de estudos do ano e a primeira semana do ciclo 3, hoje nós vamos falar, vamos fazer uma revisão sobre o processo de independência do Brasil, galera. Então vamos lá, trago aí para vocês essa apresentação para tentar ajudá-los na revisão dos conhecimentos relacionados aí às provas de vestibulares que vocês devem estar já fazendo ou farão ainda até o final do ano e no início do ano que vem, que a gente sabe que sim, que alguns já vão fazer também prova no final e no início do ano que vem. Então, sobre o processo de independência do Brasil, né? Então, gente, lembro a vocês das nossas atividades semanais. Além de assistir a videoaula, eu peço a leitura das páginas 60 e 62 do Mega U e também atividades nas páginas 65 e 67. Exercícios, vamos lá, galera. Fazer exercício certamente ajudarão vocês na obtenção aí do conhecimento, fixação também do seu conhecimento. Participação no fórum e na sala virtual, conto com a sua presença na sexta-feira, estarei lá disposto a ajudar no que for necessário também, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre o processo de independência do Brasil. Esse processo começa com a transferência da corte portuguesa para o Brasil. A principal motivação foi certamente a não adesão de Portugal ao bloqueio continental imposto por Napoleão em 1806, onde ele proíbe todas as nações da Europa de comercializar com a Inglaterra sob pena de serem invadidos pelas tropas francesas. Como Portugal tinha alianças comerciais com a Inglaterra, resolve não aderir a isto. O próprio Laurentino Gomes, no livro dele em 1808, ele menciona isso, né? Com certeza, isso foi um fator preponderante para dar início a um processo que vai influenciar na independência do nosso país. A fuga da corte portuguesa para o Brasil foi financiada e também protegida pelos ingleses e os ingleses protegerão as embarcações da corte portuguesa até chegar em nosso país. A chegada da corte aqui no Brasil vai começar realmente o processo que nós falamos de independência do nosso país. Por quê? Dom João vai adotar uma série de medidas e depois seu próprio filho também, Dom Pedro, então moram essas medidas, que vão dar passos importantes na independência do nosso país em 1822. Algumas delas nós vamos mencionar para vocês. Aqui, a primeira medida delas foi a abertura dos portos às nações amigas, bem como também os tratados de aliança, amizade, comércio e navegação, que falaremos a partir de agora. A abertura dos portos às nações amigas, o que foi? Foi a abertura total dos portos agora, em especial, para as nações amigas de Portugal. Neste momento, devido a não adesão portuguesa ao bloqueio continental da França, a única nação amiga de Portugal era a Inglaterra. Então, de fato, era quebrar o pacto colonial e agora não mais Portugal seria a única fonte de comércio com os portos brasileiros, mas sim a Inglaterra. É por isso que a Inglaterra vai ser a maior beneficiada. Por quê? Porque ela acaba com o intermediário português. Ela passa a comercializar diretamente com o Brasil sem a necessidade de passar por esse intermediário português. O Brasil, sim, cresce também, tem uma autonomia crescente nesse momento, mas o país mais beneficiado com isso será a Inglaterra, ou menos Portugal. Mas nós podemos perceber que sim, foi uma noção importante porque vai começar a dar passos importantes na autonomia do nosso país. Uma das resoluções também está ligada ao Alvarado, 1º de abril, com a liberação de manufaturas. Em abril de 1808, a Dom João, então, liberou a instalação de fábricas no Brasil. Então, esses efeitos da medida foram quase imperceptíveis no início, porém, são passos dados que contribuirão para a independência do nosso país. Bom, gente, certo? Outra medida foi o Tratado de Comércio, Navegação, Tratado Aliança e Amizade. Pelo Tratado de Comércio e Navegação, os produtos ingleses, eles agora passaram a pagar uma taxa menor de importação. 15% apenas, enquanto os portugueses, 16% e os outros países, 24%. Mais um benefício para os produtos ingleses. É daí que muitos produtos chegam no nosso país, até produtos sem importância. Chegaram casacos de pele, nosso clima tropical agradabilíssimo, casacos de pele, não funciona nada. Patins de gelo, coisas que não tinham nenhuma utilidade aqui. A intenção foi desolvar, muitas vezes, esses produtos, aqui no nosso país mesmo. Tá certo? Lógico, quem saiu beneficiado com isso foi a Inglaterra mais uma vez. E no Tratado de Aliança e Amizade, o governo se comprometia a acabar progressivamente com o tráfico de escratos. E quem vai ser beneficiado com isso certamente também é a Inglaterra. Por quê? Porque acabando com a escravatura, agora você tem mais pessoas que estarão trabalhando, tendo recursos próprios e poderão comprar os produtos ingleses. Eles não são bons nem nada. Não fizeram isso porque eles estavam aderindo às causas humanitárias. Gente, o que eu, na verdade, era lucrar mais e mais comercialmente. Outro ato muito importante foi a elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e ao Gartos, chamado em algumas fontes de inversão metropolitana. O que é isso? Quando Napoleão foi derrotado em 1815, foi estabelecido o Congresso de Viena. E, pelo Congresso de Viena, Dom João agora tinha autorização para voltar a Portugal. Ele não quis voltar. Ele decide ficar no Brasil. Primeiro, porque o governo português já estava governando aqui da Colônia, estava bem estabelecido. Então, isso não fez com que ele ficasse, decidisse ficar aqui no nosso país. Bom, mas, isso desagradou os portugueses, porque, enquanto Dom João estava aqui, Portugal estava sendo governado por uma junta de representantes ingleses. Então, isso estava desagradando cada vez mais. Mas, para poder participar das decisões do Congresso de Viena, que dizia o seguinte, eles não poderiam participar se não estivessem na Europa. E foi o que ele faz. Ele resolve o impasse interno em Portugal quando, ele eleva o Brasil ao posto de Reino Unido de Portugal e ao Garves. Além de prometer seu filho D. Pedro em casamento a herdeira austríaca Maria Lepoldina. São dois atos importantes deles aqui, justamente nesse momento da elevação do Brasil ao Reino Unido de Portugal e ao Garves. Legal, gente? Beleza? Então, é importante. O Brasil, então, nisso da prática, o que acontece? Ele deixa de ser colônia e passa a ser Reino Unido. Desagrada mais de uma vez os portugueses lá. Alguns portugueses não gostaram nem um pouquinho disso, mas na prática o Brasil vai deixando de ser colônia com fatos passa-se como esse. E os historiadores chamam esse momento de inversão metropolitana ou inversão brasileira, aonde a metrópole passa a ser governada da colônia. Por isso, uma inversão. Não o contrário, né? Que era o comum, era o natural. Outro momento importante aqui, gente, foi a Revolução Pernambucana em 1817. Pernambuco estava junto com as outras províncias do Nordeste muito insatisfeita com a política do Dom João, que resolveu focar sempre no Rio de Janeiro, embelezar o Rio para cada vez mais para a Europa e os impostos foram sugados cada vez mais das outras partes do nosso país e partes do Brasil que estavam pagando esses impostos estavam insatisfeitas com o Nordeste brasileiro. Uma intensa seca também acontece, a baixa produção de açúcar e algodão na região e o aumento de impostos para custear as reformas no Rio de Janeiro que eu falei para vocês. Quem foram os líderes dessa Revolução pernambucana? Antônio Carlos de Andrada e Silva, família importante em Pernambuco e também Frei Caneca. Certo? Quais eram as principais propostas? Um governo democrático, eles queriam um governo republicano e a abolição da escravidão durante o que chamavam de Revolução Pernambucana. Os rebeldes até eles conseguem conquistar Recife e proclamam a República de Pernambuco logo no início da Revolução. E aí estabelecem o que queriam. Primeiramente uma nova Constituição, a separação dos três poderes comum pelas ideias liberais e iluministas, liberdade de culto religioso, liberdade de imprensa, também muito propício para os ideais iluministas e a abolição de vários impostos. Mas não fizeram o quê? Abolição da escravidão. tinha como proposta, mas não aboliram a escravidão, visto que os grandes proprietários ainda dependiam da mão de obra escrava. Gente, outra coisa importante é mencionar que essa abolição vai ser sufocada e muitos participantes vão ser executados, inclusive o Frei Caneca e os principais líderes presos. Aí como você vê na imagem da execução de Frei Caneca. Outro passo importante na processo de independência do Brasil foi a Revolução Liberal do Porto, que não acontece no Brasil acontece em Portugal, mas tem profundas ligações com o nosso país. Quando foi o Brasil elevado ao Reino Unido, isso vai agravar ainda mais a insatisfação dos portugueses, como eu havia falado para vocês. O rei estava governando de outras terras, ou seja, aqui do Brasil. A colônia mais lucrativa, que era o Brasil, estava fugindo do controle dos portugueses e isso preocupou os portugueses. É então que em agosto de 1820 uma rebelião militar vai explodir na cidade do Porto, talvez a cidade mais importante de Portugal, mais até que Lisboa. Até os dias atuais dizem que ela é mais, vamos dizer assim, comercialmente importante do que propriamente Lisboa. O movimento vai receber amplo apoio da nobreza, da igreja católica e até mesmo de setores populares. Tinha uma inspiração iluminista, por isso chamou de Revolução Liberal do Porto. e o que eles exigiam? Vejam aí as ligações com o nosso país. Fim do governo britânico em Portugal, retorno imediato da família real para Portugal, a convocação de um parlamento, de uma constituição nova para assim mudar os rumos de Portugal e o retorno do Brasil à condição de Polônia. Está vendo? Profunda ligação com o nosso país. Por isso que esse passo também foi importante. porque o que acontece? Dom João ele acaba acendendo as pressões da corte portuguesa. E eles conseguem que a família real então retorne a Portugal às cortes portuguesas. Mas Dom João espertinho ele vai nomear seu filho Dom Pedro de Alcântara o Dom Pedro I como príncipe rejeito do Brasil. Ele quer não perder ainda uma mata aqui no nosso país. Uma coisa importante que a gente percebe, gente, o processo de independência do Brasil não teve guerras, não teve uma revolução como aconteceu na Revolução Americana nos Estados Unidos e entre outros países. Por que isso acontece? Porque para muitos em especial para a elite brasileira a ideia de independência era algo muito estranho ainda. Mas por que que era estranho para eles, gente? Porque eles não queriam perder as suas regalias com Portugal. Portugal estava eles ainda queriam ficar realmente nessa troca de regalias com Portugal. O temor de guerras civis como aconteceu em diversos lugares da América Espanhola. Havia esse medo também. e o desejo de manter a sociedade ainda estamental e a continuidade do escravismo. São essas três principais razões que fizeram com que não houvesse realmente uma revolução nesse processo de independência do Brasil. Mas a preparação para a independência está aí. Com o retorno de Dom João a Portugal e as medidas tomadas pela corte portuguesa, o Brasil voltou aos poucos à condição de colônia. Apoiado pelas elites, Dom Pedro, então, vai desafiar as cortes portuguesas. Como? Ele vai estabelecer uma ideia de uma nova constituição no nosso país, onde seria dado liberdade de imprensa, direito à propriedade privada também. Isso veiculou através de panfletos, textos e periódicos por vários lugares do nosso país, inflamando a população que vai apoiar neste momento a população que eu falo aqui, não o povão mesmo, a gente fala aqui ainda das elites, porque a própria população nem tinha acesso à educação na boa parte dela. E esse movimento de independência no Brasil foi completamente um movimento das elites dentro do nosso país. Bom, isso inflama eles cada vez mais no apoio à independência. O sentimento separatista cresce, até que realmente nós vamos ver um momento crucial, que é o famoso Dia do Fico. No início de 1822, as portas portuguesas vão lançar uma nova investida para que o Brasil retorne realmente a ser colônia e Dom Pedro volte também para Portugal. Eles exigem o retorno imediato de Dom Pedro para Portugal e a extinção dos tribunais superiores na capital brasileira, como havia estabelecido nosso amigo Dom Pedro. Só que Dom Pedro, com o apoio das elites, decide ficar no Brasil e no dia 9 de janeiro de 1822, ele fica conhecido como o Dia do Fico. Famosa frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estão prontos, digam ao povo que fico. Por isso, desafia nas portas. E a declaração da independência vem em seguida. Sob a orientação de José do Manifácio, Dom Pedro realiza uma campanha em algumas localidades onde eles queriam se desvincular de Portugal. De junho de setembro de 1822, o príncipe percorreu vilas, cidades, Minas Gerais e São Paulo em busca de apoio da elite brasileira. Ao viajar de Santos a São Paulo, Dom Pedro recebeu a carta da coroa portuguesa vindo das diretas mãos da sua esposa, Maria Leopoldina. E aí, essa carta exigiu o retorno de Dom Pedro a Portugal e a anulação da constituinte que já estava em andamento. Diante da situação Dom Pedro às margens do rio do Riacho Ipiranga, mandou aquele gritão por então independência é um monte, diz o pessoal. Acho que tudo isso parece mais fruto de uma ideologia do que propriamente dito aquilo que aconteceu. Mas, diz ali, foi esse o momento crucial em que realmente aconteceu a independência do Brasil nos 7 de setembro. O quadro muito representativo desse momento é o quadro de Pedro Américo O Grito do Ipiranga de 1881, mas é um quadro onde há uma idealização clara. Certo, gente? Primeiro, o pintor não estava presente no momento e ele tenta retratar de forma bem mais bonita esse evento aí. Existem alguns famosos erros ou modificações que foram feitas de proposital para poder realmente deixar o quadro mais se embelezar. A primeira delas, gente, é que a comitiva de Dom Pedro não era tão grande assim, como mostrado no quadro. Era uma comitiva bem menor do que estava ali. Em segundo lugar, Dom Pedro e seu comitivo não estavam vestidos de roupa de gala, galera. Então, eles estavam viajando, uma viagem longa, onde eles estavam vindo lá de São Vicente, subindo para São Paulo, a Serra do Mar, e depois iriam para o Rio de Janeiro. São viagens longas e eles não estavam assim de roupinha bonitinha como essa dali. Certo? Outra coisa, para viagens longas dessas, não se usava o cavalo. Usava normalmente os burrinhos, os jumentinhos. A mula era usada para isso, que aguentava mais. Então, o cavalo fica muito mais bonito, lógico, na imagem. Certo? Então, por isso, outra também mudança no quadro ali. Outra dela foi a Casa do Grito, que aparece ali. A famosa Casa do Grito. Ficou conhecida com esse nome por causa do lugar onde se estabeleceu, mas não existe registro histórico dela antes de 1884. Como Pedro Américo fez em 1888, ao visitar a região ele vê a casa e acredita que ela poderia estar lá naquele momento, mas não estava. Ela foi construída bem depois. Bom, e por último, a situação muito bonita, requer assim lembrar que, na verdade, quando a violência não aconteceu às margens do Rio Chacho e Branco eu mostro no quadro. O Dom Pedro estava ali em cima de uma colina e com uma crise ainda de diarreia. A situação dele não estava nada legal. Então, tudo isso cria-se uma idealização dentro do quadro para a independência do Brasil. Não diminuindo a importância desse momento, mas certamente o quadro foi uma idealização e a gente precisa saber disso. Legal, galera? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, galera, estamos aqui para ajudar, tá bom? Grande abraço.